Mateus, capítulo 17 Seis dias depois, três dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali, sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava de seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também, conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse três memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem ouviu-se uma voz. Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra, amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse, Não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam o segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Os discípulos fizeram uma pergunta. Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou. Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, o Batista. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando. Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou. Mas que geração. Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse. E o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhes perguntaram. Por que não podemos expulsá-lo? Por que vocês ainda não levam Deus a sério? Foi a resposta. A verdade simples é que se vocês tivessem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha, saia daqui e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. De volta à Galiléia, Jesus declarou. O filho do homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão. Mas três dias depois, ele aparecerá. Vivo. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro. O mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu. Claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou. Simão, o que você acha? Quando um rei decreta impostos, quem paga? Seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu. Seus súditos? Jesus continuou. Então os filhos estão isentos, certo? Mas para que não os preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós dois. Amém. 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 Amém.